Tiago, você lembra quando a gente ganhou o computador, o primeiro computador, e tinha poucos jogos, assim, tipo, só uns joguinhos ali de DOS, uns jogos estranhos? Lembra mais ou menos dessa fase? Lembro. Eu tinha pouca memória de verdade, que eu era meio novo naquela época, mas eu lembro, sim. Eu lembro que a gente comprava umas revistas que vinham jogos. A revista do CD-ROM era muito massa. Vinha jogos demos. Sempre demonstrativos. Mas tem um jogo chamado Dangerous Dave, você lembra desse? Dangerous Dave, não lembro. Era um que você andava com um marquinho loirinho, um gráfico bem ruim, daí você pulava, pegava umas chaves, ou pegava uns cristais. Uns cristais, eu lembro desse jogo. Depois que você pegasse a chave, você podia ir para o final da fase. Eu lembro, acabei de lembrar, acabei de lembrar. Então, cara, esse é o jogo antigo da semana. O Dangerous Dave tem muita coisa sobre o princípio, sobre a raiz, as raízes dos videogames. Você tá respiradaço hoje, né? Só pode ser cascavel. É, eu tô quase quase acostumado. Vamos lá. Quase? Quase. A gente costuma falar sobre jogos antigos no programa por diversos fatores. Pura nostalgia, games que marcaram a época ou foram uma revolução naquele gênero, sucessos ou fracassos absolutos no mercado, e vixi, a lista continua bastante por aí. Mas essa deve ser a primeira vez que trazemos ao programa um título antigo, onde o mais importante mesmo é o que aconteceu com o seu criador. Lançado em 1988 para MS-DOS e Apple II, hoje falamos do Dangerous Dave. Bom, até porque a gente nem tem muito o que falar de um jogo tão simples. Você controla um garotinho que sai em 10 labirintos diferentes em busca de joias, itens especiais como o famoso jetpack. Tocar em qualquer coisa na tela que não seja o próprio mapa ou os itens pra Dave é morte certa. E com os controles de um jogo pra PC na década de 80, é, você vai morrer bastante. Os gráficos são bem simples, até pros padrões da época, e o som era ainda daqueles produzidos apenas pelo alto-falante interno do gabinete do computador. Se é que alguns de vocês ainda sabem o que é gabinete e de que alto-falante que a gente tá falando. Mesmo com essa simplicidade toda, Dangerous Dave é um jogo bem divertido pra passar o tempo, tanto é que algumas das suas versões foram convertidas para os celulares antes mesmo dos smartphones. Agora o que realmente chama atenção nesse jogo é que na verdade ele foi um exercício criado por uma série de artigos escritos pra uma revista de programação da época. O autor não apenas do jogo, como também dos artigos, era esse jovem ragazzo batizado de John Romero. Pra quem não liga o nome à pessoa, Romero é um dos responsáveis pelo nascimento de uma das mais geniais companhias de jogo pra PC, a ID Software. Entre seus inúmeros sucessos estão Commander Keen, Wolfstein 3D, Doom, Heretic, Quake e bom, melhor a gente parar por aqui. Tá bom já, né? Como a forte influência da série Mario, Dangerous Dave não foi o primeiro jogo de Romero, que já trabalhava na indústria há mais de 5 anos, até o dia do lançamento desse clássico. Mais interessante ainda que o jogo, o personagem Dave foi utilizado em um dos experimentos mais famosos do começo da década de 90 no PC. Nesse momento, os consoles preparados especificamente pros jogos, como o próprio NES, possuíam mais potência do que os PCs, principalmente nas áreas onde faziam uso de chips especiais pra funções de jogo. Assim, o gênero de plataforma, com aquela ação fluida do cenário que vemos em Mario, só era possível ser calculado no videogame. O computador não conseguia acompanhar tanto a velocidade. Bom, o aventureiro Dave foi escolhido quando o parceiro de Romero, a lenda John Carmack, conseguiu criar uma das primeiras engines do computador capaz de produzir jogos de plataforma. Se o processador não aguenta desenhar o cenário após cada passo do boneco, por que não apenas redesenhar os novos objetos e repetir na tela aqueles que já haviam sido calculados? Ah, após finalmente terminar o trabalho, eles utilizaram a animação já pronta de Dave pra recriar a primeira fase de Super Mario Bros. 3 no PC. O pequeno jogo de demonstração da tecnologia foi Dangerous Dave em Copyright in Friedman, que vocês assistem no fundo. Mesmo já hoje, parecendo história de avô, Dangerous Dave e as aventuras de Romero e Kark Mark, ainda no começo dos anos 90, foram o caldeirão inicial que garantia o sucesso da formação da ID Software. Então é assim, com um pouco de história, às vezes um jogo completamente inocente pode ter sido na verdade o berço de uma revolução tecnológica. Ah, nossa! Ó, vamos combinar uma coisa, se eu acertar no vermelho você se inscreve, pode ser? Eu me inscrevo? Não, você não, o cara que estiver assistindo. Então vamos lá, hein? Combinado? Mas dependendo de você o cara não vai escrever nunca, velho. Não, mas eu vou acertar. Estou de longe, estou a uns 15 metros. 15 metros? Ixi, nem fica. Vai lá. Ó, quase. Quase, o vermelho. Droga. Arthur, não está nem parecendo o vídeo, cara, esse dart também. Só tenta mais uma vez. Não, dá um espaço, Thiago, precisa de concentração. Ah, velho. Aí sim. Vou escrever uma vez já. Vai escrever três vezes. Ah, vou achar um amigo para escrever, esse amarelo. E se for no preto? Que louco, velho. Nossa, escreve três vezes. Vai ter que roubar a conta do amigo e escrever por ele. Escreve duas vezes e meia. Sensacional. Sabe como que é, né? Ali em cima, na direita. Em cima. Tem ali. Em cima do Game Over ali. Ali. Coloca o mouse em cima para você ver. Fica mais escuro. Clica lá para você ver. Dá uma clicada. Não se inscreveu ainda? Se inscreve, cara. Não vai acontecer mais nada no vídeo. O que você está esperando, Artur? Termina logo esse vídeo. Não, cara. Não se inscreveu ainda. Se inscreveu já, velho. Não, ele está esperando. Relaxa, velho. Ele está esperando acabar o vídeo. Ele já escreveu, velho. Não, cara. Vai sumir. Vai aparecer as propagandas do YouTube. Não tem mais propaganda no final do vídeo. Só no começo. Não, mas ele vai ficar. Vai acabar a tela. Não vai dar para se inscrever. Ah. Escreve lá no canto de cima. Vai lá em cima. Vou contar até três vezes. Não, velho. Vai logo. Tá bom. Não, velho.